Sensação de preocupação me sonda Na minha mente passa um filme Acende torro vários pra ficar na onda Mas o modo pensativo persiste A vida que nos leva não é fácil Mas justando o controle é só questão de tempo Mantendo foco bastante trabalho Que logo acaba nosso sofrimento Dá o que tem de melhor pra minha rainha Por meus irmãos também viver da melhor forma Dá pro meu filho e pra minha filha o que eu queria Deixar minha família orgulhosa Nunca desejo o pior pra ninguém não Porque um dia isso volta pra você Se esquivar de certo o bagulho é a melhor opção Faça isso eu terá mais chance de vencer Nunca desejo o pior pra ninguém não Porque um dia isso volta pra você Se esquivar de certo o bagulho é a melhor opção Faça isso eu terá mais chance de vencer Música Música Fonqueiro sim Melhorou Tempo juiz Meu senhor Me ajudou Aonde que eu vou Não estou sózinho Música Fonqueiro sim Melhorou Por um lado eu penso que a vida aqui pros menor podia ser melhor Sem sufoco, sem bala perdida, sem fuga nos becos, só paz e amor Que a tristeza ele não voltasse, que a bicha limpasse dos menor que eu E que o tempo voltasse e as crianças sonhassem apenas em ser jogador Pede adeus, oh pai, opera por favor Houve um menino da periferia que pra conquistar sempre se ajoelhou Pede adeus, oh pai, opera por favor Houve um menino da periferia que pra conquistar sempre se ajoelhou Pede adeus, oh pai, opera por favor Pujo rins, meu senhor, me ajudou Aonde eu vou, não estou sozinha